Fala pessoal, e aí gente, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui no município de São Pedro do Sapucaí Vou improvisar para vocês aqui um vídeo Meu equipamento ficou lá no carro Mas eu estou aqui numa área de dois mil metros, Davi Dois mil metros, documentado O bairro aqui é? Paiol? Aqui é o bairro Paiol Grande Que é o bairro mais procurado aqui da região Que é o bairro onde tem a famosíssima Pedra do Baú Gente, detalhe, essa água aqui Ela está passando no fundo da propriedade Então é uma área de dois mil metros Que está logo ali em cima, que eu vou subir Eu vou mostrar para vocês Num lugar, assim, ó Cercado pela natureza Esse som da água aqui, gente É um som que cura É um som que traz paz Traz aquele equilíbrio mental Que é o que as pessoas estão precisando Então isso aqui está sendo um vídeo Improvisado para vocês aqui, meus amigos Mas que vale a pena Mostrar Uma trilha aqui de servidão Na verdade a propriedade Ela está cercada aqui, ó É dessa cerca para lá E ali em cima tem o platô Que eu vou mostrar para vocês aqui Eu vou subindo Passei a imagem Tremer, vocês me perdoem, tá bom? Estou só com o celular na mão Mas é... É porque eu não podia deixar de passar essa oportunidade aqui Dois mil metros Documentado Na região mais valorizada de São Bento No valor de trezentos e cinquenta mil Detalhe, pessoal Já tem um projeto aqui aprovado Na prefeitura Que a proprietária já pagou Que... Pode até fornecer Para você que tem interesse de comprar, tá? No valor aqui da propriedade mesmo Que eu até vou colocar aqui as fotos Do projeto que já foi aprovado Subindo aqui uma rampinha É dentro do estudo aqui, pessoal Do projeto que já está aprovado Você vai ter Pelo menos aqui uns seiscentos metros De área de construção Pega tudo aqui, ó Vem vindo Pega as bananeiras ali Ela está cercadinha Onde você pode construir sua casa Olha que era o cara bonita Isso aqui é o símbolo Aqui da nossa Serra da Mantiqueira Vou chegar mais ali próximo para vocês E eu vi as fotos do projeto, tá? Fica uma casa Assim, bem aconchegante mesmo Então, energia elétrica Água em abundância Projeto Projeto Já aprovado Já aprovado E você vai ter essa natureza Aqui no seu quintal Ah, iniciei o vídeo ali embaixo Meu amigo Então você que está assistindo esse vídeo Um vídeo bem curtinho Improvisado mesmo Se você tem interesse Aqui na região De Sapucaí De São Bento De Sapucaí Entra em contato comigo O telefone está na tela E você Vem fazer uma visita É isso aí, pessoal Tá aqui, ó Mais um vídeo Bem curtinho para vocês No município de São Bento Valeu, meus amigos Um abraço Até a próxima